E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho um encontro. E mano, quando você tem um encontro, tá ligado? Como que você fica? Você fica como? Você fica ligado nos 220, né? E ainda mais quando é um encontro, igual esses que eu costumo fazer aqui no canal, em que eu me passo por um cara que tá com um carro e na hora que eu vou encontrar a pessoa, eu tô com outro carro. Eu sou desse, sabe? Eu sou meio indeciso. E rapaziada, o vídeo de hoje eu vou usar aqui o meu chevetão e vou usar também o meu Audi R8. E vou pedir ajuda aqui também do nosso amigo Ian Tube pra gente ir fazer isso juntos, né Ian? Mano, o negócio vai ser o seguinte, velho. Vai ser sua primeira vez aí, cara, pilotando aí o R8 e o Chevette. E vai ser de um jeito bem inusitado, né mano? Vai mesmo. Caraca, mano, que trampo ruim andar de R8, hein mano? Nossa, é tudo que eu queria, velho. Ninguém quer me contratar não. Rapaziada, eu marquei de sair com uma menina onde eu conheci ela, num aplicativo de relacionamento. E eu já peguei aqui o endereço certinho da onde que é que a gente vai se encontrar. E eu tô indo lá agora. E o Ian vai junto comigo pra ele ficar cuidando do outro carro. Porque eu vou no encontro com ela, vai ser com o Chevetão, tá ligado? E aí, mano, tu vai cuidando do R8, não deixa ninguém zoar ele, tadinho. Olha que dó, né mano? Fica de olho no R8 pra gente. Nossa, tá até jogando um brilho dourado na sua cara esse carro, velho. É bizarro, mano. E rapaziada, eu não sei qual que vai ser a reação da menina na hora que ela me vê no encontro com o Cheveté aqui. Eu sei que, mano, esse carro aqui, ele tá zica demais. A gente só tá com um pouco de medo, assim, dele estragar. Porque ele ainda tá em fase de teste, sabe? É um carro velho, né mano? Não tem o que fazer. Eu sei que a gente tá indo pra trollar ela. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E Antubo, você tá pronto, mano? Tá pronto, bora. Vamos lá então. Rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E manda o canal aí pra todo mundo, pra mim trazer mais vídeos igual esse. Você deixando o like, compartilhando o canal, eu sei que vocês gostaram. E eu trago muito mais vídeos igual esse aqui, beleza? Bom, sem mais delongas, partiu pro nosso encontro de cheveteira, moleque. Bora que bora, partiu pra mais um encontrinho. Fui! Rapaziada, eu tô chegando no lugar de encontro, tá ligado? Pra encontrar a mina. Só temos um problema técnico aqui, rapaziada. O Chevette eu não sei não, mano. Se vai aguentar chegar, galera. Porque do nada aqui ele morreu, tá ligado? E não ligava. O bagulho ficou louco. Ficou daquele jeito, tá ligado? O jeito é um Chevette de ser. E detalhe, aí não pode deixar morrer. Tá até assoviando, tá ligado? Tá parecendo 911, rapaziada. Tá parecendo Porsche 911. Muito louco esse Chevette, rapaziada. Não dá, mano. Cheveteira aqui não dá, mano. Cadê o banco? Onde que leva o banco pra frente aqui? Aí, que eu sou baixinho, né, mano? Rapaziada, Cheveteira ficou estranho, mano. Tô achando que, mano... Sei não, esse motor aqui, hein, tio? Tomara que chegue ali, mano. Já é perto, já, mano. Deixei o R8 aqui perto junto com o Ian, tá ligado? Porque, se caso a mina não for interesseira não querer andar aqui, né, mano? A gente vai tentar armar aí uma tronagem pra ela, né, rapaziada? Não tô nessa aqui, não. Ó. Bonito, hein? Ó, Cheveteira aqui, rapaziada. Tá indo aqui, Ian, tá ligado? Mas ele tá um pouco estranho, mano, em algumas coisas, mano. Não sei o que que pode ser, tá ligado? Não sei o que que pode ser. Não sei, mano. Deixa eu ver por aqui, ó. Ai, morreu aqui, rapaziada. Ai, meu Deus, hoje eu tô chegando no tronco. Vixe, Maria. Oi? Oi? A Anne? É eu, o Mike, tudo bom? Beleza. Deixa eu só tentar ligar aqui o carro aqui. É esse aqui. Peraí que eu tô tentando ligar aqui, que ele não tá ligando. Viu? Não, isso aqui não tem nada a ver. Você não ajuda eu a dar uma empurradinha aqui? Você acha que eu vou ajudar mesmo? Pode que não, né? Pra mim conseguir ligar ele. Ai, desculpa, mas... Não, 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 não. É sério, meu. Hã? Pra mim você ia vir pro outro carro. Então, é porque... Tipo assim, esse aqui é o meu carro dourado, sabe? Poxa, mas... Não tem a ver, só porque... Já não tô no dia bem, o carro já... Já deu problema aqui, você vai ficar falando assim do carro. Aí é complicado, viu? Hã? Ô, louco. Esse carro aqui é novo, é top. Você não me ajuda a dar uma empurrada aqui, não? Pode empurrar só assim. Pode empurrar. Me ajuda a dar uma empurrada aqui no carro? Não. Tá louco, mas, meu... Não, 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 não. Tem a ver os bancos do carro, não custa nada, entendeu? Vou pegar e... E aqui, só me ajuda a dar uma empurradinha. Ai, quase caiu. Quem que vai andar esse daqui? Não vai ajudar a empurrar. Me ajuda a dar uma empurradinha aqui pra tentar dar um tranco? Não, não, não. Poxa, sério mesmo? Sério? Ah, quem que vai empurrar esse aí? Ó, vim te encontrar aqui no... No maior bom coração aqui, você vai fazer isso? É, se pra mim você ia vir com outro carro. Poxa, olha aí, mano. Me dá uma forcinha aí dando empurrada? Rapaz, que lindo. Tô tentando ligar aqui no bar. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Vou tentar arrumar aqui pra nós sair. Pai, eu vou colocar esse carro. Hã? Eu vou colocar esse carro. Mas por quê? O carro tá do pé, tudo no tempo. Deixa eu abrir aqui, mano. Deixa eu abrir aqui. Meu, o que que tem a ver o carro? O carro é top. Não rola mesmo? Não. Você podia me dar uma ajuda aqui, né? Vou tentar ligar ele. Não, pode. Sério, mano? Com esse carro eu não quero o carro. Ô, louco, mano. Vou tentar fazer ele funcionar aqui. Ele tá difícil. Ô, beleza? Ô, você não ajuda a dar uma empurradinha aqui, não? Ajuda mesmo? Eu não. Ela não quer ajudar a empurrar aqui, mano? Ela tem que ir pra frente ou pra trás, mano? Caraca, hein, velho. Certo? Certo e por aí. Não tô. Ok, eu vou colocar um pouquinho pra trás aqui. Sim, foi uma ótima. É. Comi, comi. Morreu, tá? Morreu. Agora eu vou colocar ele na rua, velho. Eu vou fazer ele ligar, você vai ver. Vem. Vem pra trás. Vem. Puta, velho. Caraca, velho. Pichão pesada. Ah, tem que ligar? Jantadeira. Tá, pega, rapaziada. Ih, eu tranco, mano. Caraca, mano. Ô. Oi. Peraí. Nossa. Não tem não. Tá indo, rapaziada. Que loucura. Calma aí. Vamos dar um embalo ali pra passar esse quebrão, mano. Descendo ali ele vai. Acho que eu tenho que engatar antes, tá ligado? Carro velho, né, mano? Deixa eu entrar. Tá, pega. Já pensou se desgoverna? Eu, eu, eu. Calma aí, calma aí. Tem que esperar agora, né? É. Deixa eu ver se eu consigo engatar ele. Não estragou. Fazendo vídeo? Aham. Eu vou assistir. Que porra. Vamos ver. Travou, né? Travou. Vamos ver. Acho que agora vai, mano. Pode ir? Vai. Vai. Caraca, inscrito. Como que você chama? Fortunato. Fortunato. Uma lenda. Fortunato. Fui, hein, mano? Olha. Olha. A ver. A ver. A ver. Tá bom? Estragou, hein? Rapaziada, deu ruim aqui, mano O Chevette não liga, tá ligado? Eu acho que esqueminha ali Nós já perdeu, né, rapaziada? Porque o carro morreu na frente da menina, mano Ó, agradecer esse cara aqui Que me deu uma força empurrando aí Valeu, mano Mas eu acho que daqui Eu vou empurrar ele pro brejo Que ele não vai ligar não, você viu, né? Ele tava ligando, mano, certinho? Já era, agora Já era, mano E agora, hein, velho? Rapaziada, hein, Chevetteira, mano O que que deu, mano? Aí ferrou, hein, mano? Aí não dá nem graça mais de voltar lá Atrás da menina, hein, mano? Eu vou por acaso Passei a maior vergonha da minha vida Acho que agora não encontro, hein, mano? Das últimas vezes eu ia pro Uno E o Uno pelo menos liga, né? O Uno não acontece isso, mano Eu não sei o que que deu aqui, tá ligado? Tentar ele pegar e descobrir, né, mano? Vamos tentar descobrir Valeu, mano Eu vou levar ele até um posto de gasolina aí embaixo Vou tentar deixar ele ali Beleza Daí eu vou tentar resolver Valeu, hein, mano? Tamo junto, hein? É, rapaziada Eu vou ter que pedir pro Ian levar o R8 pra mim, mano Só tem um porém O Ian nunca dirigiu o R8, mano Eu não sei nem se ele sabe Dirigir o R8, rapaziada Então... Oxi, Maria Esse vídeo aqui deu problema, hein, tio? Esse vídeo aqui deu... Deu problema, hein? Você tá doido, filho Tá doido Meu Deus do céu Ai, caramba Deu pau em tudo Eu acho que... Nossa, e pra ajudar o posto de gasolina não é É, em outro lugar Ai, caramba Bom, então eu vou descer aqui Vou deixar o carro ali no final da rua Não tem onde deixar, mano Vou deixar ali E aí... Tentar guinchar ele Fazer alguma coisa Vamos ver o que nós faz Não sei Não faço ideia Rapaziada, voltei aqui pra casa Enfei o Chevette aqui no canto aqui, tá ligado? Tá quase subindo ali em cima já pra guardar, né? E, mano, passei vergonha, hein, velho Que vergonha, cara Sério, galera Passei vergonha hoje, mano Eu achei que eu ia trollar a menina, tá ligado? Porque ela é interesseira, né? Deu pra ver que na hora que eu cheguei com o Chevette Ela me esculachou Vocês lembram aí, né? Vocês viram isso? Só que eu passei vergonha Porque eu não achei que o Chevette ia morrer ali Bem na hora que eu chegasse pra falar com ela E que depois não ia nem ligar mais, né? A sorte aí que a gente encontrou um inscrito do canal Queria mandar um abraço aí pra ele Que ajudou a gente a empurrar o carro E chegar até uma descida ali Pra parar o carro e pedir um guincho O guincho trouxe o carro aqui Vem direto no embalo e entrou aqui dentro, mano Vai ficar por aqui mesmo Eu sei que essa vergonha que eu passei hoje É no débito Porque eu já passei ao vivo E eu vou passar de novo Aqui no YouTube pra vocês Mas não vamos desistir do Chevetão, não, né, rapaziada? Eu vou levar ele pra fazer alguns ajustes E da próxima eu vou de Uno Ao invés de Chevette, né, mano? Enquanto o Chevette vai fazendo os acertinhos nele Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês é muito importante Manda o canal aí pra todo mundo Tamo rumo a 14 milhões de inscritos Conto com a ajuda de vocês aí, ó, beleza? E bom, rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! E é nóis E é nóis